Música É, porque eu casei em 48 Quatro anos atrás O pai era aqui no elevador Música Aí a senhora acabou conhecendo No caso, dentro do elevador Do que? No caso do seu marido A senhora conheceria dentro do elevador Daquilo sanatório Daquilo sanatório, mas depois não vi mais Com a Madre Paula, né? Com a Madre Paula E quando ela viu que eu estava namorando Por isso Ela pegou ele assim Porque era muito mulher, sabe? E ela Pegou ele assim Melhor que você vai ficar Fazendo com essa menina, hein? Eu gosto muito dela A rua Madre Paula Que hoje é a moderníssima A gente E loja Eram casinhas iguais Para os funcionários E o seu marido E o Dr. Edson Que foi estudar na menina Ele aprendeu lá Na cirurgia Que curava todo o corpo Não curava, tirava Quebrava a costela Tirava a parte Amagredida, né? Pelo micrófono E tirava a doença Do pé frio dele Desde que ele tivesse Saúde Para aguentar tudo isso E não deixar nenhum Micrófono Sem ir lá dentro, né? Foi o que aconteceu Com o meu marido Porque ele já estava aqui Há tempos Ele entrou com os 8 anos Nesse salário O meu marido Fez a cirurgia O médico disse De hoje em diante Você tem 60 60 anos Como eu dizia isso Você é? Não, não lembro Isso aí Ele saiu daqui E ele mandava a bicicleta E tinha medo de cair Isso é um cair Como é que faz? Como é que faz? É, saiu Completamente para o açuzar Quando fizeram essa cirurgia Como o ombro ficou sem a correr A tendência era ficar assim E assim Então a gente chama aqui É o cortamento rendido Saudade, gente Le trouxe lembranças? Pois é É? Mexe na cabeça da gente Ai, que bom Eu acho que ruim Agora a gente chama